No mundo tem um décimo teto, é 13A né, que é 12C e 13A, que são um dos graus mais fortes, que é só o Adam Ondra, que é como se fosse o Messi da escalada. Se você procurar Adam, Ondra, você vai ver. Eu tava vendo, e free solo, e o cara vai sem equipamento. É, é o Alex Ronald. Isso aí é outro Messi também. Porque assim, tem vários tipos de escalada, igual eu tava te falando. Tem a escalada esportiva, que é a das falésias, curtas né, e as grandes paredes. E aí assim, tem algumas referências internacionais, que é o Tom Cadwell, que é o do Dunwall, que é aquele filme também que tinha na Netflix, é incrível, é um filmaço. Eu recomendo esse calado. Que é antes desse, é bom assistir ele antes do free solo, pra vocês entenderem o que é o feito do cara. Tipo assim, o cara tá sem corda. Não, ele é um alienígena que faz um negócio sem corda. Você não acredita. Todo mundo assim, meu Deus, eu me preparei a vida inteira pra mandar essa via, você vê no filme anterior, o Dunwall. E aí o Alex Ronald, é um dos caras que ele tem, já pesquisaram, no YouTube você acha a vida desse cara? Que da hora. Pesquisaram ele assim, fizeram um estudo dele, e ele tem uma parte do cérebro dele ali, não sei qual parte, que não vou falar aqui, que não é minha área. Mas ele tem uma parte que é assim, a ausência do medo um pouco meio que tipo estragadinho, sabe? Não tem. Não tem essa noção, tá ligado? Não tem a noção do medo que a gente tem. Então, o estilo de conservação da vida dele é alterado com relação ao nosso. E ele permite o cara, e além disso, ele é muito bom naquilo, entendeu? E essa ideia aí, tem o Jimmy Chin, que é o cara que faz o que a gente quer fazer no Brasil, que é contar as histórias do Escalador. Entendi, cara. Que da hora. Tem um cara lá que tá pendurado lá. Quem que é esse, cara? É o Jimmy Chin que faz esses filmes. Que faz os... Ah, que da hora, cara. E...